Quantas vezes já ouviu que não deve beber café à noite? Certamente muitas, porque a cafeína é um estimulante do sistema nervoso central e por isso meio caminho para uma noite em claro. Será que café é igual a insónia garantida? O que nos diz a ciência? Para algumas pessoas, o consumo de café à noite pode causar insónia. No entanto, o efeito varia de pessoa para pessoa. E muitos podem consumir café sem perturbar o sono. Desde que seja feito com moderação e evitando o consumo próximo do horário de dormir. Esta afirmação é, portanto, imprecisa. Uma vez que o café pode não tirar o sono a todos, mas o seu consumo deve ser moderado para garantir uma boa qualidade do sono. Ainda que não se queixe que o café lhe tira o sono pelo simples não, o melhor é não abusar da sorte. Uma noite bem dormida é essencial e só lhe traz benefícios. O facto de cheque da saúde avalia a afirmação como imprecisa. E já agora, não se esqueça de que a cafeína também está presente no cacau e em alguns chás.